Aqui, dizia eu, não tem medo de ditador não, de truculento, de gente que olha feio. Quem tem é o Tuco Carson, aquele babaca que entrevistou Eduardo Bolsonaro, falando um monte de porcaria. Ele tem, porque diante do Putin o bicho afinou. Eu peço que vocês vejam a entrevista. Você vê um covarde como é que é. Sabe aquela valentia? Oh, sim, alto, é falso, acontece. Aí o Putin estava ali, com aquela cara de que ele não reconhece fronteiras, né? Para fazer o que ele acha que deve. Aí ele miou como um gatinho. Miou como não mia migulim. Porque migulim não se submete jamais. Esse negócio miou como um gatinho, não. Gatinho aqui, tem autonomia. É gato mesmo. Tuco Carson serviu diante de um tirano. Tudo isso porque teve o funeral do Navalny na Rússia. Vai lá. O funeral de Alexei Navalny, o principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin, ocorreu hoje em Moscou sob forte presença policial e alegações do Kremlin de que qualquer reunião não autorizada em homenagem a ele seria considerada uma violação da lei. Imagens feitas por agências internacionais desse momento retratam multidões. A gente até pode acompanhar no Bandidos TV, aqui nas redes sociais, você que nos acompanha agora. E relatos de aliados de Navalny falam em milhares de pessoas presentes nos arredores de uma igreja no distrito de Marino, onde uma cerimônia religiosa foi celebrada em homenagem ao russo. Quando o corpo do opositor de Putin chegou, os presentes aplaudiram e lançaram palavras de ordem, como você não teve medo, nós também não teremos medo, diziam eles segundo relatos da rede britânica BBC. Olha aqui, circulou por aí que esse Navalny era de extrema direita, tinha vinculações com o neonazismo, tem ali algumas evidências de que ele transitava nessa área e era um extremista de direita. E aí alguns tentaram minimizar, então, o ocorrido, que é uma morte sem explicação de alguém que se soubesse era saudável, numa prisão, onde ele estava por motivos políticos, dizendo que era um salafrário mesmo. Olha aqui, na democracia, bandidos, então, são presos e respondem na justiça. É assim que funciona. Como está funcionando aqui no Brasil, por exemplo, com a canalha que tentou dar golpe? Como acontecerá com o Jair Bolsonaro quando for para a cadeia? Vai ser tudo de acordo com a lei. Por mais que o Navalny não prestasse, e não me parece que realmente fosse grande coisa, ele não pode ser morto num regime em que adversários do Putin vão morrendo assim. Como eu ironizei aqui outro dia, tem o estranho hábito de cair da janela, por exemplo. O estranho hábito de se envenenar. E o estranho hábito de morrer sem que ninguém saiba a razão. A viúva dele escreveu uma mensagem, ela não estava presente. Ela vive na Alemanha, e escreveu uma mensagem, ela vinha sendo muito dura com o Kremlin, mas escreveu uma mensagem meio pianinha, assim. Porque, de resto, não adianta a gente tentar fingir, os inimigos do Putin não estão necessariamente protegidos fora da Rússia. E isso nós já vimos. Eles costumam ser alcançados. Não é mesmo? Então, assim, é horrível isso que aconteceu, ainda que o morto fosse uma má pessoa, e fosse, então, um criminoso. Então, que se julgue, segundo as regras. Mas é que também os julgamentos hoje em Moscou não parecem seguir critérios muito claros. Não é? Não é?